Professor, obrigado por ter vindo aqui ao Literatura Fundamental falar sobre esse livro tão fascinante, tão importante, que é o Mahabharata. É assim que fala, Mahabharata? Mahabharata. Eu que agradeço pelo convite, Ederson. É um prazer estar aqui com vocês. Então, professor, eu queria que você falasse sobre a importância dele, quem escreveu, essas coisas que a gente pergunta. Agora, eu acho que a primeira pergunta é a seguinte, o que é esse Mahabharata? O Mahabharata, hoje o que a gente tem aqui é um livro, é um romance curto, de 270 páginas, não tão curto, se a gente for pensar em romances menores, mas esse aqui é uma abreviação de um texto indiano, composto originalmente em sânscrito, que tem mais ou menos 200 mil versos, na sua forma original. Ele trata de algumas histórias, alguns mitos fundadores, que são muito importantes para a noção de identidade do povo indiano, sempre lembrando de que essa noção de nacionalidade, de povo, é um conceito recente. Então, esse texto, ele tem a forma que é utilizada hoje em dia há mais ou menos 1.500 anos. Então, desde mais ou menos 500 depois de Cristo, ele adquiriu a forma que ele tem hoje, o que não significa que ele foi composto nesse período. Esse período de composição dura mais ou menos um milênio. Estima-se que ele tenha começado a ser produzido, ou seja, que algo chamado Mahabharata, que tenha esse princípio narrativo, começou a ser transmitido dentro da tradição sânscrita indiana a partir de 500 antes de Cristo. Levou mil anos para você escrever. Levou mil anos. O que é Mahabharata? Tem uma tradução que você falou, algo chamado Mahabharata. Mahabharata. Mahá é a simples palavra grande em sânscrito. Grande. Mahabharata é uma palavra que tem dois sentidos. O sentido dado, primeiro, é aos descendentes de um ancestral chamado Bharata. Em sânscrito, você tem vogais breves e vogais longas. Então, é uma sutileza. O ancestral Bharata, ele é um ancestral dos Bharata. Então, os Bharatas, então, são os indianos, vamos dizer assim. São o povo que vem. Eles se entendem como descendentes desse Bharata. Então, quer dizer, isso aqui seria um livro da formação do povo indiano. Isso, exatamente. Então, é o grande livro, é o grande texto, se a gente puder chamar assim, o grande épico do povo indiano. E quem escreveu foi sendo escrito? Mil anos? Isso, então, e aí como que nós tratamos esse assunto de quem escreveu? Obviamente, por uma visão historiográfica, ele é obra de muitas pessoas, gerações após gerações, alguns vão lá e interpolam. O que é interpolar? Você ter algum manuscrito pronto e você já vê que ficou boa a sua recitação? Alguém recita algum manuscrito, recita de cabeça alguma coisa? E aí o que faz? Nossa, eu improvisei algo que ficou bom, vamos registrar? E aí coloca. E há também toda a precariedade de lidar com manuscritos, muitas vezes se perde partes. Hoje, quando se faz uma pesquisa sobre manuscritos, você vê muitas variantes. Para você estabelecer uma edição única desse texto, você precisa de centenas de manuscritos, porque é um texto que se popularizou muito, então você tem muitas versões. Então, você vai levar outros mil anos para fazer uma edição crítica. Mas, então, ele começou assim, quer dizer, não foi escrito, ele foi, era como o Odisseia, a vida, que era uma coisa para ser falada, é isso? Ele tem, ele tem, na Índia você tem vários tipos de tradição oral. Existem as tradições orais, como a dos textos chamados Vedas, onde você deve seguir estritamente, sílaba por sílaba, aquilo que está prescrito no texto original. Então, você vê pouquíssima variação quando esses textos passaram a ser manuscritos, porque tem uma finalidade litúrgica, ritual, onde cada detalhe da palavra deve ser respeitado. O Mahabharata é um outro tipo de tradição oral, é aquela tradição do aqui e agora, e na circunstância, muitas vezes, isso pode ser modificado, isso pode ser adaptado à circunstância. O que produziu, então, nesse jeito de recitar a produção de episódios, a criação de novas narrativas, a modificação de certas narrativas, e aí, então, ele foi sendo modificado até chegar ao ponto de ser um texto que contém tudo o que existe. Por que que contém tudo o que existe? Dentro do Mahabharata tem um provérbio que diz, se existe no mundo, está no Mahabharata, e se não está no Mahabharata, não tem no mundo. Sim, contém tudo o que existe. Contém tudo. Para o povo indiano, é assim que é tratado. Agora, quanta autoria, tirando o aspecto historiográfico, mas dentro do aspecto tradicional, ele é atribuído a um autor chamado Vyasa. Vyasa é um nome geral que os indianos dão para o autor, ou compositor, ou compilador dos Vedas, dos Puranas, que é uma outra classe de textos, esse texto aqui, o Mahabharata, e alguns outros. Então, se nós formos ver, são milhões de páginas que são atribuídas a esse autor. Esse autor. É interessante, Fluminense, depois a gente fala sobre a forma como é narrado o livro, também que ele participa, vamos dizer assim, da ação, ao mesmo tempo que narra. Exato. Agora, então, cada capítulo, vamos dizer assim, aqui, esse texto que nós temos aqui na mão, essa tradução, esse romance que você falou, foi escrito por Jean-Claude Carrière. Exato. É confiável, é um texto fiel aos originais, a todos esses 200 mil versos. Levando em consideração que se trata de um texto feito para divulgar abreviadamente o Mahabharata, ele é extremamente confiável. No ocidente. No ocidente, se você tem a intenção de conhecer o texto, eu considero essa tradução a mais recomendada em português. Então, o Jean-Claude Carrière teve um trabalho enorme de estudo e de compilação e ele resolveu, obviamente, por conta própria, pelas questões estéticas dele e o que ele considerava importante, o que entra e o que não entra nesse texto. Pois é. E fez as adaptações necessárias para fazer desse texto um texto narrativo, um texto que possa ser digerido dentro do nosso conceito, da nossa maneira de lidar com a literatura. É um texto bom, é um texto agradável de se ler. É um texto que tem um apelo já natural dentro da própria tradição indiana e o próprio romance feito por Jean-Claude Carrière conseguiu manter esses elementos e colocar isso dentro de uma estética que nós apreciamos. Sim, entendi. Agora, ele... Ler ele em sânscrito, a gente não tem como em português. Ler a tradução do sânscrito em português não existe. Não existe. Existe alguma no mundo? Existem algumas traduções para línguas indianas, não podemos esquecer, eles traduzem para as línguas locais. Então, temos de lembrar que o sânscrito é uma língua antiga, fazendo uma comparação distante. O sânscrito equivale ao que o latim foi na Europa, então é a língua de cultura que servia, de certa maneira, para unificar os vários conhecimentos regionais. E aí, ao longo desse período, agora falando exclusivamente da Índia, outras línguas vernaculares locais se desenvolveram. Então, muitas vezes, o Mahabharata foi traduzido para as línguas locais indianas, o que não nos ajuda muito. Pois é. Na língua mais próxima, se pensarmos no inglês, há algumas traduções, há algumas, inclusive, online. Então, para quem tiver interesse em conhecer, existe essa possibilidade de buscar online em inglês. O autor dessa tradução se chama Ganguly. 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 E há algumas outras traduções sendo empreitadas, ou que ficaram pela metade, que o tradutor morreu antes de terminar. É, porque também é uma empreitada. Mas temos. E em francês tem também? Que aqui o Carrier trabalhou como uma tradução? Mas não o texto completo. Não o texto completo. Tá bom. O que é a história que ele conta? Então, vamos lá. Ele é dividido em capítulos, você falou que ele era, vamos dizer, de tradição oral, ou seja, então ele era dito em versos. Exato. E as pessoas provavelmente contavam trechos dessa história a cada apresentação, vamos dizer assim. Isso, isso. Então, o que histórias ele conta? Como é que história é essa? Como é resumida, professor? O Mahabharata é a história de uma grande guerra. Então, como boa narrativa para dar a ideia de uma origem, ela estabelece, então, uma certa divisão entre certos povos. Então, alguns povos que têm sempre elementos em comum, elementos familiares em comum, mas que estão divididos ali por conta do que sempre divide. Reino, poder. Poder, poder, terra. Terra. Ali você tem uma tradição muito forte daquela casta, daquele grupo social, que o termo sânscrito, o conceito é varna, desse grupo de guerreiros. Então, são guerreiros. Do que consistem os guerreiros? Os kshatriya na sociedade indiana. São aqueles responsáveis por manter o território e, se possível, conquistar um pouco mais. Preservando bem o seu território, você pode conquistar um pouco mais. Se a gente entende, nesse contexto, a guerra é um processo natural. Dentro dessa cultura, o fato de haver guerra não é algo que se surpreenda. E aí, o que acontece? Tem dois grupos de primos. Eles são primos, portanto, existem muitos elementos familiares em comum. Existem mestres em comum, professores em comum, preceptores em comum, mas dois grupos. Um grupo de cinco irmãos, chamados pândalas, e um outro grupo de cem irmãos, chamados kauravas. Kauravas. Os kauravas são considerados o lado sombrio da história e os pândalas são considerados o lado luminoso da história. Isso está claro desde o início da narrativa, é isso? Exatamente. A narrativa, ela toma um partido. Ela estabelece, já desde o início, vamos simplificar, quem é bem e quem é o mal na história. O que não significa que fique claro que um lado vai vencer o outro. Isso nós não vamos contar, porque como uma boa literatura, a gente não precisa contar o que vai acontecer. Isso não significa, então, que ela vai ser uma narrativa didática, nesse sentido de mostrar o bem triunfando o mal. Os problemas morais envolvidos na narrativa são de outra ordem. Se deve-se atuar em relação a uma guerra que é tratada como necessária dentro dessa cultura, ou se o indivíduo deve-se abster de guerrear, deve-se abster de lutar e, com isso, romper com os modelos coletivos da cultura onde pertence. O problema vai ser muito mais um problema de ordem, de decidir-se em relação a estar atuando no mundo ou abandonar aquilo que lhe foi destinado, do que o fato de saber quem vence quem. O que é o bom e o que é o mal. É porque esse conceito de bom e mal, acho que na cultura indiana aqui também não é bem aquilo que a gente pensa no ocidente. Exatamente. Nos surpreende, muitas vezes, vendo aquele a quem se atribuiu o lado bom, o lado divino da história, mentindo, enganando e outras coisas ali acontecendo com o lado mal. Então, o grande dilema moral e o grande problema desse conceito de virtude aqui, que é a palavra que eu estou usando para virtude em santo, é dharma, o grande problema desse texto não é um lado vencer o outro, mas é saber se é virtuoso você abdicar do seu dever ou fazer o seu dever até o final, mesmo que isso resulte numa guerra que aqui é considerada uma guerra de proporção universal. É, então, ele diz que o mundo entrou em guerra. Exatamente. Na verdade, ele parece que narra uma coisa que se passou no norte da Índia, mas ele narra uma guerra de milhões de pessoas. Exatamente. Porque ele cita o número, milhões de pessoas. Aí tem dois elementos. Primeiro que é um recurso textual para se tratar da noção, então, de que está se fundando a humanidade, não simplesmente a nacionalidade. Aqui você tem uma questão importante para a identidade indiana. Nesse período, se trata a identidade indiana como a identidade humana. Então, você não distingue essas duas coisas. E a segunda coisa é que nesses relatos de guerras antigas, há sempre a bravata, como em todos os relatos. Como uma pessoa que diz que ontem à noite estava lá no bar e bateu em cinco caras ao mesmo tempo. E quando você vai ver, era só meio. Era um só que ainda estava bêbado. Exatamente. Os relatos antigos de guerra, eles estão dentro desse mecanismo. Então, você vai ver lá uma tropa de 700 mil elefantes, dois milhões de guerreiros, etc. Todos os textos antigos que relatam guerra. Um milhão e meio de mortos. Superfatura. É, superfatura isso aí. Não, inclusive os feitos dos guerreiros, os guerreiros sempre ligados a divindades. E tem essa coisa também, né? Tem. Isso é um dado histórico interessante. Nos seus primeiros registros históricos, muito provavelmente, a hipótese que nós temos hoje, então, seria no período de 5 a.C., até mais ou menos o início da Era Comum, ele ainda era um texto predominantemente kshatri, ou seja, predominantemente guerreiro e ainda não atribuído ao grupo sacerdotal, ao grupo que cuida da ordem religiosa da Índia, vamos chamar assim. Então, o que acontece? Após esse período, o texto começa a ser transmitido por esses grupos que têm um predomínio religioso sobre a literatura. A literatura mística, vamos dizer assim, uma visão. Exatamente. E aí começam a estabelecer uma espécie de divinização dos personagens. Então, você começa... Então, em períodos mais antigos, entende-se que os personagens nem sempre eram tratados como seres divinos ou mais como filhos de seres divinos, por um aspecto textual, mitológico, ou o que seja. Mas, depois de um certo momento, essa ideia da religião, que sempre está presente em todas as culturas, mas ela começa a tomar um papel predominante. Aí o texto começa a ser atribuído, então, a um papel de narrativa religiosa. Então, quer dizer que você tem... Você acha textos muito antigos que não têm esse caráter divino nos personagens, é isso? Exatamente. Historicamente. Historicamente, entende-se, então, que são camadas, são extratos textuais que vão se sobrepondo. Hoje, é muito difícil você tratar dessa maneira, até porque isso é algo constituinte da tradição indiana. Então, tratar desse aspecto é quase que desconstruir algo que faz parte da literatura nacional indiana. Outra coisa que a gente lê a respeito do Mahabalata é que os indianos tratam isso como história. Isso é interessante, porque se você ler o livro, é um livro que parece um livro fantástico, tal literatura mesmo. É bem interessante como literatura. Mas eles tratam como história, é assim mesmo, professor? É, é comum. Essa guerra realmente existiu? Isso é bastante comum. A denominação dentro da categoria literária sânscrita é iti-hassa. Iti-hassa se divide. Iti-ha-assa. Iti-assim, ha, de fato, asa, aconteceu. Então, nós chamamos aqui de épico para colocar nas nossas categorias literais. Os indianos colocam na categoria iti-hassa. Para quê? Para dizer que esse texto, ele remete a algo que é, de fato, um acontecimento histórico. Muita gente lê hoje, então, entendendo que, de fato, tudo isso ocorreu, como há em várias tradições. Como em tradições cristãs, se lê textos do Antigo Testamento e se interpreta aquilo como história. Isso acontece em muitas tradições, mas há também, dentro da própria cultura indiana, aqueles que compreendem os aspectos retóricos e literários do texto e entendem que pode haver algum substrato histórico, pode haver, de fato, algum personagem ali que tenha dado, tenha sido uma atriz ou muito mais do que um personagem, tratando-se de um texto enorme, mas que não necessariamente aqueles recursos poéticos e literários devem ser levados ao pé da letra. Eu quero entrar num ponto aqui, para a gente não perder muito tempo também. A gente tem pouquíssimo tempo, esse livro dá para você fazer um curso sobre ele de, sei lá, um ano. De muito tempo. De muito tempo. Tem um excerto que a gente aqui no Ocidente conhece, um trecho dele que a gente conhece, que é o Bhagavad Gita. Exato. Não sei nem como é que fala direito. É Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. Gita. Isso. Bhagavad Gita. Que é o momento que antecede a guerra. Exato. O carro do principal guerreiro dos Pandavas é dirigido por ninguém menos do que Krishna. Exatamente. Que é, enfim, é uma divindade complexa lá do hindu, mas, enfim, é uma divindade, é um ser supremo. Exatamente. E isso aqui seria uma conversa que eles teriam antes ou durante a guerra, como se aqui o Jean-Claude Carrière faz a guerra parar, Krishna faz o tempo parar e eles conversam esse texto aqui. E esse texto acabou virando orientação para várias seitas, vários esotéricos do Ocidente e tal. Explica para a gente o que é, qual é a importância desse Bhagavad Gita. Então, veja, a Bhagavad Gita, ela é o texto que é chamado, Gita, a canção de Bhagavad. Bhagavad é Bhagavan. Bhagavan é o Deus Krishna. Ah, Bhagavad, Bhagavan. Bhagavan é só uma mudança fonética do Santos. Bhagavan, Bhagavad. É a mesma palavra. O Deus Krishna é aquele que vai ser o condutor da carruagem de Arjuna a partir da própria escolha de Arjuna. Então, o Arjuna é um dos primos, é o líder de um dos primos que estão ali se rivalizando na guerra. E ele escolhe entre duas coisas. Era possível ele escolher o Krishna, que é uma grande personalidade, um grande príncipe, ou os soldados e os exércitos de Krishna. Então, para um lado ia ficar Krishna e para outro lado os seus exércitos. E a Arjuna coube a escolha. E ele, como personagem sábio da história, ele abdicou dos exércitos e ficou com o Krishna na posição de condutor. Acontece que o Arjuna, como homem sábio também, ao iniciar a guerra, existe um ritual. Devem assoprar uma espécie de concha que produz o som de uma corneta. Isso é um ritual para iniciar a guerra. Na vez de Arjuna fazer isso, ele repensa. Mas do outro lado ali estão os meus mestres, pessoas queridas, primos. Então, ele acaba com essa linha divisória que nós costumamos estabelecer entre bem e mal, entre bons moços e maus moços, pessoas de bem e pessoas que não são de bem. Então, o Arjuna acaba com essa linha divisória naquele momento, vendo que ali do outro lado há essas pessoas. Mesmo que elas tenham feito mal para a família dele, para a família mais próxima dele, tenham prejudicado. Durante 13 anos, eles ficaram perdidos por causa desses... Exatamente. Foi o que resultou nessa guerra. É. Mas ele hesita. Ele hesita. E aí, então, ele se coloca numa posição de dizer, de que valerá eu conquistar um reino à base do sangue de pessoas boas, que me ensinaram tantas coisas, inclusive a usar esse arco que eu vou usar para matá-la. Então, nesse momento surge esse diálogo que é a Bhagavad Gita. A Bhagavad Gita, então, são 18 capítulos do Mahavarata, que aparecem ali no livro 6 do Mahavarata. Então, já é bem no interior da narrativa, né? Bem no meio, né? No início da guerra. Exato. E aí, nesse momento, então, o Krishna começa a explicar para o Arjuna a razão de ser daquilo lá. E não é um discurso que vá defender a ideia de uma guerra apenas. Ali no contexto específico, é óbvio que se trata de uma guerra. Se nós formos ler apenas esse aspecto, é um discurso que defende a ideia da guerra. Mas vai muito além disso. É a inserção no mundo. Ele começa a tratar, então, do problema da inserção no mundo, do estar ou não estar no mundo. E aí, vem nesse discurso elementos da filosofia indiana, alguns elementos provenientes dos tratados de ética, dos tratados de moral. Vem uma espécie de prática mística do estar no mundo, chamada Karma Yoga. Então, o Yoga do estar na ação, de estar presente na ação. E desse grupo de ensinamentos que Krishna dá de última hora para a Arjuna, surge, então, a ideia de que temos aí um livro sagrado. Isso foi feito na Índia mesmo, lá no passado? Isso foi feito na Índia. Então, a hipótese é de que alguém resolveu criar um diálogo no Mahabharata e aí alguém chegou e tirou esse livro. Outra hipótese é de que alguém já colocou isso pronto ali. Não se sabe exatamente como se construiu. O fato é que nós temos já desde muito tempo uma tradição manuscrita, textual, que separa a Bhagavad Gita do Mahabharata e a comenta separadamente em várias tradições religiosas e filosóficas. Então, você tem comentário das mais diferentes visões doutrinárias, já na Índia, feitos em sânscrito, a partir desse texto. Então, certa tradição, que tem uma visão filosófica monista, vai lá e comenta esse texto de acordo com a visão monista. A outra, que é dualista, vai lá e comenta esse texto e encontra dualismo ali. A outra, que é um monismo integral, vai lá e encontra e assim por diante. Porque, por se tratar de um texto que não é um texto de filosofia sistemática, ele tem a abertura para que cada tradição doutrinária vai encontrar nele e defender ali o seu próprio ponto de vista e legitimá-lo a partir de uma obra que é tão importante dentro da cultura indiana. Inclusive, os ocidentais aqui, os esotéricos, todas essas religiões que tratam dessa coisa do espírito, vão buscar aqui a confirmação da sua filosofia. De fato, é um livro que é muito interessante para várias coisas. Se nós lermos dentro do contexto indiano com comentário antigo, fica mais interessante ainda. Mas dentro dessa tradição moderna, o neo-vedanta e outros neos que se estabelecem lendo esse e demais outros textos indianos, acaba-se fazendo também uma série de interpretações, às vezes interessantes dentro dos contextos doutrinários locais, mas muitas vezes com grandes idealizações que não correspondem às leituras indianas e nem a nenhum tipo de retrato da sociedade indiana. Então, é sempre recomendável que, ainda que se faça uma leitura específica da diáspora indiana, vá se recorrer ali aos textos comentatoriais antigos, porque eles ilustram muito bem certos aspectos dessa obra. Bom, esse é o livro, essa é a parte do Mahabharata mais conhecida, vamos dizer assim, mundialmente. Sem dúvida. O texto, porque, como você falou, a gente não tem muito acesso ao texto integral do Mahabharata. Mas isso aqui é o texto integral desse trecho aqui. Isso foi feito em várias línguas. Eu tenho aqui duas traduções feitas para o português, uma bem antiga, tida em 1947, quarta edição, do Francisco Waldomir Lourens. Sim. Que é uma pessoa aí ligada a questões esotéricas e tal. Tenho aqui esse outro, que partiu da Biblioteca Planeta, que é uma tradução feita a partir de uma tradução do sã escrito para o espanhol, né? E tem várias outras, tem Hare Krishna, tem isso aqui. Eu tenho aqui também um exemplar bonitinho que eu encontrei, que é em Esperanto. Que ótimo. Um exemplar de 1942, enfim, traduzido direto do sânscrito para o Esperanto. É bastante interessante. Fantástico. Mas tem, em todas as línguas tem isso aqui. Como é que a gente acha uma tradução? Como é que eu faço para encontrar algo para ler que não tenha, não seja crivado de interpretações? Tem algumas traduções que foram feitas do sânscrito para o português e essas que todas elas foram feitas a partir de alguma outra língua. A primeira que eu tenho conhecimento que foi feita para o português foi feita na década de 70 por um, era um reverendo, que era o professor Jorge Bertolazio Stella. E ele não foi publicado por nenhuma grande editora, ficou lá restrita a revista da história, lá da Universidade de São Paulo. Depois disso, anos 80 ou 90, o Rogério Duarte, que é membro da Ordem Hare Krishna, fez uma tradução muito boa dentro do contexto da música popular brasileira. Ele criou ali algumas métricas cantáveis e o livro veio acompanhado pelo CD, com alguns grandes intérpretes da música nacional, cantando os cantos da Gita. Enquanto a opção estética ficou uma boa criação. Depois disso, recentemente, o professor aposentado lá da Faculdade de Letras, o professor Carlos Alberto da Fonseca, ele fez também uma tradução do sânscrito que se chama Canção do Venerável. Essa está publicada recentemente, com muitas anotações, dentro dos propósitos dele de resgatar certas visões etimológicas do texto sânscrito. Essas são algumas que me vêm ao conhecimento. Mas se a gente caçar na internet, a gente encontra alguma boa? Encontra. Principalmente aquele texto em inglês que você falou. Alguns textos em inglês que são bons vêm da Ordem Ramakrishna. A Ordem Ramakrishna é uma ordem religiosa, mística, do Vedanta, indiano. Eles produzem muito material bom de textos indianos, sânscritos, da Gita, Bhagavad Gita. Outros textos importantes estão sendo traduzidos para o inglês. Encontra-se também... E há muitas outras versões de caráter mais técnico, de caráter mais detalhista, que também podem interessar. Bom, professor, a gente está chegando no fim do programa e não deu para falar muito sobre ele. Mas, enfim, de qualquer forma, está aí a dica para quem quiser conhecer um pouco da história indiana. E podemos sugerir também o filme dirigido pelo Peter Brook, que é o filme Omaha Bharata. Nós temos, então, esse filme em DVD, com legendas em português. Temos a opção de assistir o filme na íntegra, recentemente ele foi feito em DVD aqui no Brasil, na versão integral, que dura cerca de seis horas. Então, são um conjunto de três DVDs, que eu recomendo muito que quem tenha interesse no Omaha Bharata assista. Obviamente, é outra opção estética, mas ele é muito bem feito e dá para dar uma bela noção de como essa literatura pode ser vista hoje em dia. E é baseado nesse livro aqui do Jean-Claude Carrière. É, o Jean-Claude Carrière, ele trabalhou nesse roteiro, que antes era um roteiro para o teatro, e depois ele trabalhou nesse romance. Então, é baseado em todas as anotações do Jean-Claude Carrière. O filme contém muita coisa que está aqui. Professor, obrigado pela sua presença aqui para falar sobre o Omaha Bharata. Eu que agradeço pelo convite. Foi um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço pelo convite. Eu que agradeço pelo convite.